Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E hoje a questão é muito importante, pelo menos três erros que as pessoas cometem no momento da medição da pressão arterial. O primeiro erro que a gente deve evitar é quando você colocar o aparelho de pressão arterial no braço do seu cliente, do seu paciente, do seu aluno, não colocar em cima da roupa. Esse é um erro que nós devemos evitar no momento da medição da pressão arterial. O segundo erro que as pessoas geralmente cometem é não deixar o braço do cliente na altura do coração. Ou as pessoas deixam o braço muito elevado ou aqui para baixo. Se você deixar o braço elevado, o que acontece? A pressão arterial deve ser menor que a real, pela quantidade de sangue menor no braço. Se o braço estiver muito abaixo da linha do coração, também é outro erro. Muito mais sangue no meu braço, no meu antebraço e na minha mão, a pressão acaba sendo maior. Então o correto é deixar sempre o braço na altura do coração. E um terceiro erro que a gente deve evitar é o quê? Usar um aparelho adequado no braço da pessoa. Geralmente, quando você tem uma pessoa muito magra e vai usar um aparelho de tamanho médio, o aparelho vai ficar grande no braço da pessoa. E aí o que acontece? É um erro que pode acontecer e a pressão vai ser menor que a real. E o oposto, se você tiver uma pessoa muito grande, hipertrofiada ou obesa, e for medir a pressão arterial dessa pessoa com manguito, com aparelho de pressão arterial de pessoa média, como ele é grande, hipertrofiado ou obeso, o que acontece? O aparelho vai ficar pequeno no braço dessa pessoa. Você vai ter que fazer muita força na hora de medir a pressão arterial e a pressão vai dar maior que a real. Então procure evitar pelo menos esses três erros desse vídeo na hora de você medir a pressão arterial. Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal, que é o canal Área de Treino, um grande abraço e até o próximo vídeo.